Olá você de casa, muito prazer, seja muito bem-vindo. O nosso entrevistado do dia hoje é o professor Carlos Tadeu Henrique do Carmo, que está no segundo mandato de vereança aqui no município de Cidrolândia. Nós vamos bater o papo, conhecer um pouco da história do professor Tadeu, pra você que ainda não conhece, né? Grande maioria aí da turma dos quarentões, por assim dizer, certamente já cruzaram com o professor Tadeu em alguma sala de aula. Mais de quarenta anos de Cidrolândia, sessenta e seis anos de idade, e o nosso entrevistado do dia, nós vamos falar um pouco a respeito dessa história do professor Tadeu, que se funde, obviamente, com a história da nossa querida cidade de Cidrolândia. Professor Tadeu, seja muito bem-vindo em tempos de coronavírus, o senhor está aí todo protegido, usando a máscara, enfim, um bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos aqueles que acompanham o Região News, hoje um dos sites mais frequentados da nossa cidade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, parabéns pelo trabalho que você faz. A gente, que te conhece desde quando era aluno, né? E sabemos da sua luta, a sua... E Cidrolândia deve muito a você, a essa divulgação toda. Parabéns, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. A gente que agradece, professor Tadeu foi meu professor na Escola Estadual Cidrônio Antunes de Andrade. Professor cascadura, né? Não é fácil, não. Mas, professor, vamos começar o nosso bate-papo. Quarenta anos já de Cidrolândia? Sim, sim. Cheguei aqui em fevereiro de 1980, rapaz. E tem um prazer pra mim, assim, Deus me mandou pra uma cidade abençoada, consegui fazer assim, e ele colocou no meu caminho grandes amigos, certo? Alunos, pai de alunos, pessoas já mais de idade, mas, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Cidrolândia, o que ela me proporcionou como pessoa, a que construí a minha família, e amo essa cidade. Você vê, quarenta anos, mais da metade da vida, eu me considero hoje um cidrolandense. Agora, quarenta anos de história, só chegou em 1980, e eu, particularmente, nasci em 82, está aqui no estúdio o meu filho, que completou 18 anos recentemente. Meu irmão também está dando um suporte, quer dizer, nós nascemos lá. O senhor chegou em Cidrolândia, nós ainda não... Havia nascido. Exatamente. Então, quer dizer, é uma história com a cidade, e eu imagino que quando o senhor chegou aqui, Cidrolândia era um vilarejo, por assim dizer. Já era... Uma cidadezinha pequena. Pequena. Já era município, mas nasci naquela época, de seis, sete mil habitantes. A rua asfaltada era só a Dorvalinho dos Santos. Mas sempre uma cidade hospitaleira, e com esse povo hospitaleiro, foi chegando o pessoal do sul, pessoal em vecinha na agricultura, foi industrializando e cresceu. Cresceu e foi se enchendo de pessoas boas, trabalhadoras, e chegou onde nós estamos. E não para mais, viu, Marcos? Não, é Cidrolândia e não para mais. Professor, e quando que surgiu aí essa questão política na sua vida? Marcos, é uma história até interessante. Assim, eu sempre me envolvia mais com escola, com igreja, com laios, maçonaria também, que já estou há mais de 30 anos. Mas a política, assim, partidária, não me, assim, acalentava. Porém, eu era diretor, fiquei 11 anos, 6 meses e 4 dias, diretor da Escola Olinda. Aí, quando eu saí da Escola Olinda, José Roberto de Laça, você deve conhecer, era diretor do Cidrone. Sabendo que eu ia sair, me convidou para ser diretor junto com ele, fiquei sendo a primeira vez adjunto do José Roberto no Cidrone, para ajudar na construção da Escola Cidrone. Porque ali a escola já estava meio velha, assim, pequena, por número de alunos que tinha na época. E fui para lá, corríamos atrás de outros vereadores, e tinha uma dificuldade, né? Que queira ou não queira, o vereador acaba abrindo portas. Com certeza. E a comunidade, professores, pai de alunos, o próprio José Roberto, putz, eu não vou fazer o seguinte, você vai virar vereador aqui com o apoio nosso do Cidrone, para você correr atrás da construção de uma nova escola. Rapaz, mas não deu outra. Foi, foi, tivemos naquela época, mais de 800 votos para vereador, e comecei a correr atrás, aí com o apoio de prefeito, do deputado, naquela época ele era deputado estadual, o Marquinho Trade, o pai dele, o Finado Nelson Trade, que Deus o tenha. Prefeito de Campo Grande hoje? É, prefeito hoje. Ele era o meu padrinho político, né? Sim, sim. E o pai dele, o senhor Nelson, era o deputado federal. Federal. E aí fomos brigando aqui, conseguimos o terreno, que foi uma briga danada, que era para ser aqui onde estava o Vacaria. Aí depois, era do Eduardo Terra, não deu certo, e acabou saindo lá, e Deus abençoou que saiu a escola Cidrone. E eu me recordo dessa história do Cidrone, pairava ali uma, sobre os alunos, né, uma lenda, por assim dizer, que fica do lado do poço de combustível, o Poço São Bento hoje, né? Isso. E a gurizada tinha medo na época, porque tinha uma história que a qualquer momento podia explodir ali, os reservatórios, os tanques de combustível. Até hoje eu não sei se é verdade, mas dizia que tinha um tanque embaixo da quadra, e eu que não acompanhei a construção do poço, nunca soubeu, mas tinha medo. E acabou dando certo, a escola Cidrone hoje é uma escola modelo, né, para Cidrolândia, uma escola muito bem estruturada, inclusive passou recentemente por uma reforma. Uma reforma que o senhor também teve um trabalho aí, já como vereador, no sentido de buscar essa melhoria para os alunos, né? Hoje é uma das escolas mais bem conceituadas de ensino médio de Cidrolândia, quase que do Estado, né? E ali por ali tem grandes profissionais, e já tinha passado mais de nove anos, quase dez anos da construção, e vai estragando a pintura. Nós tínhamos alguns problemas para ser resolvido, e como eu sou parte da escola, né, nós falamos família Cidrone. E a direção, a PM, o colegiado me procurou, olha, professor, você viu que eles me ajudaram, você levando aquela vez, mesmo eu estar no segundo mandato, o que é que você pode fazer para nos ajudar a reformar, a pintar essa escola. Nós merecemos coisa melhor. Perfeito. E eu sempre tive, aquela vez era o Marquinho, né, Tradi, depois eu passei por o Juno Moc, e agora estava acompanhando o Renato Câmara. Falei, eu vou conversar com o meu deputado. Foi lá, bati um papo aí, falou, professor, faz uma caravana, pegando diretor, alguns professores, a PM, o colegiado, até quando, e vamos fazer uma visita para a secretária. Você faz uma indicação na Câmara, eu vou fazer uma na Assembleia Legislativa e nós vamos visitar a mulher. E lá foi, chega, assustou a secretária. Chegamos lá, quase 20 pessoas. Olha, uma delegação. Uma delegação. Mas aí o Renato se empenhou muito, procurou o governador, ele tem bom trânsito com o governador, e graças a Deus saiu essa, essa reforma da Escola Cidrona. Professor, o senhor, até pelo histórico, né, que o senhor acaba de nos relatar, o senhor tem uma base, política muito forte, ligado, obviamente, ao setor educacional da cidade. E não só na Escola Cidrônio, mas também o senhor tem uma forte atuação em todos os quadrantes da educação do município de Cidrolândia. A exemplo de um novo pleito, né, que o senhor já vem aí discutindo nos meios políticos, tentando construir uma relação política com deputados federais, com os deputados aqui do nosso estado, e também com a Secretaria Estadual de Educação, no sentido de tentar viabilizar uma terceira escola, vamos colocar assim, né, do perímetro urbano da cidade, estadual, para ofertar, obviamente, a questão do ensino médio, e aí é uma escola que seria construída nessa parte alta da cidade, já desde que nós temos duas escolas, uma localizada no bairro São Bento, que é a Escola Professora Catarina de Abreu, a Escola Cidrônio Tunes de Andrade, que está mais localizada ali na região do conjunto habitacional Pé de Cedro, e esta parte alta da cidade, região do Jardim do Sul, a região agora, né, dos novos empreendimentos imobiliários, temos ali o Porto Seguro 1, 2, o Porto Royale, né, um condomínio de alto padrão que está saindo, então a tendência da cidade é crescer aqui para esta região da parte alta da cidade, nós temos também um outro empreendimento imobiliário ao lado já do CTG, né, enfim, a luta do senhor agora se concentra na viabilidade, vamos colocar assim, para a construção desta nova escola, professor? Com certeza, eu sempre atuo mais na educação porque você tem que fazer aquilo que você sabe mais fazer onde você conhece, que ela vem brigando pelo Cidrônio, uma escola boa, como nós já falamos, temos Catarina também, uma escola bem conceituada, porém, quem mora nesse lado, para cá, na parte alta da cidade, você sabe, a pessoa chega numa idade, Marcos, ele tem que estudar e trabalhar, normalmente tem que trabalhar durante o dia, trabalhar de dia e estudar à noite, e você imagina, nós que já somos pais, você tem filho já em idade escolar, você pegar um filho, uma filha mesmo, do jeito que as coisas estão ficando, está ficando mais difícil, um pouquinho violenta a nossa cidade, você pega um filho e sai de noite, para ir no Catarina ou no Cidrônio, e com o professor, eu pensei nisso, até a minha ideia iniciar, era fazer aqui na Kidabam, ali tinha um loto de barco, que era bom, mas aí não era do município, ele tinha que comprar mais de um milhão, e ia ser difícil, inviabilizou, então, por isso que eu sabia que ele tinha uma área institucional, lá no Porto do Seguro, dois, de 10 mil metros quadrados, conversamos com o prefeito, com os vereadores, e eles se uniram, e conseguimos, os 15 vereadores foram unidos, em aprovar a doação, a cedência, que tem que ceder para o Estado, para o Estado, junto com a União, construir, e assim nós fizemos essa cedência, quando nós tínhamos acabado de fazer, eu descobri que o corpo de bombeiro, tinha um terreno bem ao lado, de 16 mil metros quadrados, mais de 50%, maior, e aí na época o Júnior Moura, que era o deputado, meu deputado, presidente da Assembleia, tinha muita amizade com o comandante-geral, com o governador, com o comandante-geral do corpo de bombeiro, e propusemos uma permuta dos terrenos, e o corpo de bombeiro, como já sabemos, é uma instituição conceituada, e aceitaram essa permuta, e fizemos o proveto, entendeu a ideia, passamos pela cama, tornamos a provar, e hoje nós temos lá, infelizmente, acho que o meu sonho, era construir essa escola, cheguei a Brasília, conversei com os, levei o projeto, com todo o número de alunos, sim, daqui da cidade, número de habitantes, construir nessa gestão, certo? Perfeito. Mas, infelizmente, os alunos de ensino médio, vem diminuindo o ensino de Holândia, tá? Nós chegamos, ano passado, nós tínhamos 30, não nos anos, mas isso, pelo menos 70% teria que ir para o primeiro ano do ensino médio, mas isso não aconteceu, e por essa falta de alunos de ensino médio, inclusive, de vez em quando na câmara, eu convoco quem tem sobrinho, filho, vizinho, incentiva a ir para o ensino médio, então, hoje, esse terreno de 16 mil metros quadrados está escriturado, em nome do governo, do estado, tudo, pronto para construir, tá? O sonho está lá plantado, ok. Mas não acredito que saia esse ano, mas está ali o sonho plantado para sair essa escola, nessa área, igual você bem falou, que está crescendo muito no nosso município. Agora, professor, o senhor tocou num assunto extremamente relevante, né? Essa falta de aluno dando sequência nos estudos. O senhor disse que existe aí um estudo com aproximadamente 30 nonos anos, ou seja, a gurizada está concluindo o ensino fundamental e eles não estão ingressando no ensino médio, é isso? Perfeitamente. E aí eu tenho até uma dúvida, hoje nós devemos ter de 800 mil alunos prontos para o ensino médio, mas fora da sala de aula. Então eu não sei se é dificuldade de conciliar trabalho com estudo, se a situação que passa no nosso país talvez desincentiva o aluno dessa concluiridade, porém, nós sabemos o quê? Hoje, para você agarinhar qualquer emprego digno, você tem que ter pelo menos ensino médio. Isso nos preocupa. Aí o aluno não vai estar estudando, vai ter dificuldade de trabalho, e aí o que vai acontecer com os nossos jovens? Então é por isso que tenta ajudar, pede as famílias para estar nos ajudando, a comunidade, a imprensa, para poder nós trazer esse aluno para a escola, com certeza o nosso município seria melhor com isso. Agora, como resolver isso, professor Tadeu? Porque esse é um dado extremamente relevante, preocupante, do ponto de vista até mesmo da melhora nas questões sociais. a gente sabe que a educação ela transforma, a educação liberta, a educação te dá uma condição de vida, o melhor, enfim, a prova disso obviamente somos nós. E, enfim, quando você tem um número elevado de alunos que estão fora do ensino médio, automaticamente esses alunos que futuramente serão cidadão aí que vão constituir as suas famílias terão dificuldade até de ingressar no mercado de trabalho porque cada dia mais o mercado de trabalho exige qualificação profissional, que você tenha uma educação de qualidade, enfim. Eu acho que uma das saídas por isso, se nós for ver aí o prefeito fez a sua parte na doação, a Câmara fez a sua parte aprovando, o governo do Estado está empenhado. Eu acho que nós temos agora envolver toda a comunidade, família, vizinho, tios, igreja, incentivar para dar importância desse aluno voltar para o ensino médio. Talvez agora nós se unirmos e bater nessa tecla e para trazer esses alunos. Com certeza, se nós fizermos, o futuro de Cidrolândia vai ser diferente. Certo? Você vê aí que a perspectiva hoje que nós temos é de crescimento muito rápido. Eu estava vendo grandes empresas, hoje já vê Cooper Alfa, Coamo, Cooper Alfa já está aí na área de suíno, já veio no segundo semestre, eu estava vendo no Região Unido que sempre acompanha querendo crescer e Americana, Macazin, esse povo não vem sem pesquisa, então vai crescer. E o sonho da gente é o quê? Que o Cidrolândense comece a estudar e cresça junto com a cidade. Então eu tenho uma esperança muito grande que ele esteja vivo ainda para ver essa escola levantada. Se Deus quiser. Professor, além da escola Cidrone Antunes que a gente já comentou, esse novo desafio, esse novo sonho de construir mais uma escola de ensino médio na cidade de Cidrolândia, o senhor também tem outras pautas que ao longo desses dois mandatos que o senhor está concluindo, nós estamos aí caminhando para o segundo semestre, que é o último semestre dessa legislatura. Quais foram os principais pontos que o senhor defendeu e que o senhor tem defendido como, abro aspas, uma espécie de prestação de contas do mandato do professor Tadeu. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se o senhor vai novamente disputar a vereança nas eleições até o presente momento marcado para outubro deste ano. Perfeitamente. Olha, eu vou começar de trás para frente. Correto. Eu, se depender de mim, eu gostaria muito de vir à reeleição. já estou no segundo mandato. Porém, a família, filhos, esposos, irmãos, falam que eu não deveria, que eu não preciso. Eu nunca entrei para precisar na política. Certo? Que era a hora de eu aproveitar, passear. Mas, só que assim, a gente deve muito a Cidrolândia. Eu sou muito feliz nesse município, contribuo bastante. Queira ou não, o vereador, ele abre portas. Com certeza. Certo? Então, como vereador, eu posso contribuir muito. Por isso que eu pretendo, ainda, se tudo der, se candidatar novamente a vereador para continuar trabalhando. E dentro desses daí, por exemplo, quem me conhece, sabe assim, o debate, a crítica, eu não tenho essa empolgação toda. E você tem que fazer aquilo que você melhor sabe. O senhor é meio videirinho mesmo. Vai no quieto. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho muita amizade em Campo Grande, tanto com deputado, com governador, com amigos influentes lá através de Lays, através de Mastrona. Então, o que é que eu faço com isso? Procuro agarinhar fundos, trazer coisas, igual nós falamos da construção da escola, do Cidrônio, reformas, para a nossa cidade. Emendas parlamentares, acho que não ficou nem um ano, desde a outra gestão, através do Marquinhos, lá para a Pai, para a Saúde, já consegui dois carros, através de emendas parlamentares, que não é fácil. Agora, por exemplo, acabamos do Cidrônio, nós já íamos, bem quanto estava fazendo o Cidrônio, o Vespasiano também queria uma reforma lá. Lá nós tínhamos uma situação difícil dos pombos, numa quadra, que aqui gera doença. E levamos o deputado Renato Câmara lá, fotografou, olhou a situação, fiz uma indicação aqui, ele fez outra nível de assembleia, levou para o governador e já está aprovado R$ 306.044,59 para a reforma da escola, o laboratório e até lá toda a quadra do Vespasiano. Isso me traz alegria, certo? Porém, não era suficiente, ia ficar uma parte da escola sem reformar. E aí você vê que a parceria é interessante. Agora, por exemplo, essa parte que o diretor até está muito preocupada de trazer o Iago para conversar com o engenheiro para ter uma complementação à coisa. O Gerson Clarodino foi um cara que também ajudei na campanha, né? Quando você fala, meu candidato é Renato Câmara, é do meu partido. Mas eu queria voltar daqui da terra. Eu tenho. Conheci o Gerson desde que foi professor, era diretor do Olinda, ele foi professor aí. Conheci ele desde jovem, eu tenho. E graças a Deus, foi eleito que está ajudando lá e vai ficar completa a reforma lá do Vespasianos. E outras coisas mais, por exemplo, assim... Aí o Gerson entrou, deu um incremento a mais? Mais, vai completar. Ele já... E ele é... Então esse projeto de 306 vai passar... Eu não sei da quantia, mas ele hoje é líder do governo. Então é com certeza que vai dar certo. Então, que faltar, eles vão dar um jeito. Vai dar um jeito. Que ótimo. Então é o que a gente tem tentado fazer isso, é trabalhar, trazer coisas, essas reformas de escola. Por exemplo, ainda nessa... Na outra gestão, nós já falamos, teve a consultora do Cidrônio, com a SEMES, que aí também era a amizade que eu tinha com o Lauro. Com o... Perfeito. Certo? Esse pessoal ainda conseguiu trazer para a Cidrolândia. Nessa gestão, ainda com a ajuda do Júnior Moc, que era presidente e deputado, mas muito amigo do doutor Devo Circo. Certo? Que é presidente do Estado. E era um sonho do Cidrônio. Até nós ter... A cidade cresceu, né? Dois juízes eram poucos. E conseguimos um terceiro juiz, porque tinha que ampliar. E mais uma coisa que a gente correu atrás e conseguiu. Porque o vereador, na verdade, ele não constrói nada, Marcos. Mas você faz o quê? Você sai com o Pires. Pede ali, pede aqui, para o Executivo construir. E hoje é uma realidade do terceiro juiz em Cidrolândia também. Nessa outra coisa que eu... Você sabe que ele tem meio atleta. E eu gostava de correr ali por lá do parque do Parque do Vacaria. E eu já de tardezinha encontrava os comerciantes. Professor, a gente só depois das 18 horas que a gente pode vir aqui caminhar. E é um parque bonito. Você não briga pela iluminação? E eu fiz a indicação e comecei a incomodar o prefeito. Graças a Deus está lá pronta a iluminação. Então são coisinhas que vai deixando a gente feliz. Correto. Certo? Uma outra coisa, outra gestão que me deixa feliz, por exemplo, agora até ontem, o Juscelino e o Kennedy estavam entrando para ter uma reforma, uma ampliação, uma melhora da Escola Paulo Firmo. E eu lembrei, assim, na outra gestão tive a alegria pela amizade que a gente tinha com a Helena Badeca, que era secretária. e era a extensão do Cidrônio. Sim. E criamos a Escola Paulo Firmo. Então são coisinhas que vai... É por isso que a gente quer ser vereador, porque abre portas. Se você for só como cidadão, é uma coisa. O vereador tem essa ligação com o deputado e acaba abrindo o porto. Então é satisfatório nós fazermos isso daí. Professor, agora, às vezes o vereador ele é mal interpretado pela sociedade, né? A gente observa muito nas redes sociais e nós estamos vivendo essa coisa da... aonde todo e qualquer cidadão ele tem hoje uma ferramenta importante nas mãos, seja para elogiar, para criticar, para cobrar, que é as redes sociais. Ou seja, as redes sociais dê o voz para as pessoas abro aspas comum. E a gente tem observado nas redes sociais muitas pessoas às vezes que criticam os vereadores, os vereadores não fazem nada, que o vereador não sabe para que serve e etc e tal. E esse trabalho às vezes não aparece, né? Às vezes a sociedade não tem essa sensibilidade ou essa informação do trabalho que o vereador às vezes faz de bastidores. A gente sabe que o papel constitucional do vereador é legislar, né? Ou seja, fiscalizar o executivo, criar leis, enfim, um regramento aí, um ordenamento jurídico passa pelo poder legislativo. esse é o principal objetivo, papel, melhor dizendo, da Câmara Municipal de Vereadores. Mas esse trabalho de ajudar o executivo, de ser um braço auxiliar do poder executivo na tratativa política com os deputados, com o governador às vezes, com um senador, enfim, a sociedade às vezes ela não tem essa informação e aí cria-se um conceito de que o vereador ele não faz nada. Como é que o senhor vê isso? Aí a importância dessa oportunidade, Marquinhos, você está me dando para dar satisfação para a nossa população do que você faz. porém, eu não recrimino o nosso povo que está desacreditada a nossa política, certo? E, assim, muitas coisas, falcatrua aí, né? E as pessoas divulgam mais coisas ruins. E os maus políticos, eles têm um interesse muito grande de, pô, quem trabalha, quem não trabalha, quem é honesto, quem não é honesto, no mesmo balaio. Certo? Perfeito. Mas aí é difícil para a população entender isso aí, mas eu não recrimino eles. Por isso que eu acho que a gente tem que continuar, tem incentivado outras pessoas. Ah, mas é suja. Mas não é deixar só as pessoas desonestas na política. Aonde nós vamos chegar? Então, você chega lá e não se deixa corromper, tenta fazer, tenta mostrar que a política é possível fazer. Certo? Então, o povo está certo, mas nós temos que chegar lá e fazer diferente. Certo? Entre essas reformas, essas coisas grandes, também tem coisas pequenas que a gente pode fazer, né? É um quebra-mola, uma sinalização. Você vê que nessa avenida nossa aqui, já perdemos vidas. Faz horas, acho que duas ou três indicações pedindo sinalização, placas verticais com 40 quilômetros por hora. Não fizeram, mas você vê que já está fazendo. Outra até agradecer a diretora de trânsito, estão fazendo no chão. Certo? É feio, muito quebra-mola, mas vai salvar a vida. Se tiver indicação, por exemplo, cobrando o governador. Fê, nós paga licenciamento, nós paga multa, nós pagamos IPVA. Por que está desligada a nossa zombada? Você vê a dificuldade das nossas pessoas, os mais velhos, de cruzar aquela nossa avenida até... Dorvalino. Dorvalino. Certo? Então, esse é o nosso trabalho. E entre, tem coisas menores, homenagens, nome de rua, por exemplo, assim, é coisa que não vale muito. É quase que pessoal, né? Por exemplo, lá no Porto de Segura 2, tem uma coisa que, para mim, muitos alunos do Olinda traz uma alegria. Por exemplo, nós temos uma rola que eu consegui pôr o nome do Sr. Jorge. Quem não lembra do Sr. Jorge, trabalhou mais de 20 anos ali, gostava muito dos alunos na escola Olinda. E era um prazer meu. E hoje tem o nome lá do Sr. Jorge. Então, são coisinhas que nós vamos trabalhando. E o meu sonho é esse, trabalhar para a Sidrolândia, retribuir tudo que a Sidrolândia fez por mim, por minha família, que não foi pouco. Nosso entrevistado, então, o professor Carlos Tadeu Henrique do Carmo, 66 anos de idade, 40, no município de Sidrolândia. Chegou aqui quase aí com os seus 25 anos de idade, completando os 26, ele estava comentando. A gente conversava aqui em off, como é que o professor Tadeu começou essa história com a cidade de Sidrolândia. Professor Tadeu, o senhor é do MDB, delegado, inclusive, no Estado de Mato Grosso do Sul, do partido. E nós vamos falar aqui rapidamente, eu sei que a pauta não é essa, mas vamos falar um pouquinho de política. O MDB vai ter candidato a prefeito? Saiu ontem uma decisão do Tribunal de Justiça que negou o provimento, o recurso do ex-prefeito Daltrufius, a principal figura política do partido na cidade, naquela rejeição das contas na Câmara Municipal de Vereadores, que, na prática, segundo o meio jurídico, o torna inelegível, em decorrência da reprovação das contas. Os balancetes do exercício 2008 foram reprovados pela Câmara de Vereadores. O que o senhor... Olha, na minha opinião é o seguinte, você sabe que a gente é professor, não é legislar, assim, por exemplo, como vereador, mas como advogado, como todo, ele não tem esse conhecimento. Perfeito. Nós temos vários pré-candidatos, o Daltru, o Sôr Enel, o meu companheiro de lá, o Moacir, e várias outras pessoas que são pré-candidatos. Perfeito. A justiça toma uma decisão, outra, porém, todas as vezes que eu falo com o pré-candidato do meu partido, o Daltru, ele alega, professor, eu sou pré-candidato a prefeito. Perfeito. E, queira ou não queira, está bem cotado, está... Você sabe, assim, eu não tenho dinheiro para fazer campanha, mas eu ando muito, acho que é um dos que mais anda por aí, visita, tem muitos amigos, e tem um nome bem aceito. E ele afirma que é pré-candidato. Agora o resto é a justiça. Eu, para mim, o que é certo, a justiça vai fazer, e que ganhe o que melhora, que aquele possa contribuir para que se torne a continuar crescendo. Essa é a minha opinião. Professor Tadeu, em sua avaliação, o ex-prefeito, de repente, tendo algum tipo de entrave jurídico, o MDB, teria uma segunda opção? Com certeza. Na política, e nós já sofremos uma vez, você lembra disso, na última hora, e se aprende com a vida. Provavelmente, o MDB deve ter um plano A, que já está aí, que é o Dau, um plano B, e também até plano C, viu? Aprendemos muito com isso. Ou seja, o partido vai ter candidato. Com certeza, com certeza. Nós temos que, é a nossa obrigação, contribuir com o Cidrolândia. Professor, uma última pergunta, para a gente finalizar o nosso bate-papo. O senhor acha que a chapa do MDB, de candidaturas a vereador, o senhor acha que vocês vão ter condição de eleger, quantas cadeiras aí? Marcos, é tão difícil a política. Até a gente, por exemplo, quando faltar três, quatro dias, você vai ser eleito. Eu não sei, é o povo que elege, mas nós temos bons nomes, certo? Tem eu, o Jonas, a filha do Dalto, por exemplo, é candidata, nós temos outros nomes aí, se eu não me engano, está com 17 a 20 pré-candidatos. E queira ou não queira, o PMDB, eu sempre falo, o MDB, metade dos votos é seu. E o partido aqui é meio quietão, mas é forte aqui em Cidrolândia. Metade dos votos é eles que conseguem para a gente. E o Fiusa, danado, ele é bom. Ele pega aquele telefone, ele faz um estrago. Então, deve fazer de três a mais candidatos, eu acho que até mais candidatos. nós já tivemos uma história aqui, mas no ano passado, nós só tínhamos o vice, não tinha candidato a prefeito, nós fizemos três. Eu, o Jonas e o Fag foi para o PSDB, nós já tivemos uma vez, de nove, nós fizemos quatro vereadores. Perfeitamente. Eu, o Jonas, a Roberta e o... Doutora Rosângela. Doutora Rosângela. Então, é um partido que tem uma história. Certo? Professor, muito obrigado pelo nosso bate-papo, desejo para o senhor muito sucesso, que Deus continue lhe abençoando grandemente a sua vida no particular, aí seus familiares, e também as suas decisões políticas, que Deus sempre esteja à frente aí das suas decisões. Mas agradeço aqui o nosso bate-papo, e eu deixo os microfones à disposição do senhor, para o senhor fazer os seus agradecimentos finais à nossa sociedade. Eu que agradeço a oportunidade, de estar trabalhando, o professor já me aposentei, né? Estou ali, tem mais tempo, eu sou pequeno produtor lá na Flórida. Olha o senhor aí que se cuide, eu acho que essa... Quando o professor Tadeu começar a vender a soja e a milho, eu acho que vai cair o preço. Vai cair o preço. Eu sempre brinco com meus colegas, eu já estou perto. Muita oferta de produto do mercado, que eu falo que eu sou pequeno, mas na verdade eu estou perto de mil hectares. Eu tenho a aldeia do lado, eu sou o guru do outro. Certo? Mas dizer para o nosso... Agradecer a você, dizer para o nosso rodense assim, quem me conhece desse jeito humilde, mas estou à disposição, moro bem em frente à Câmara. O que precisar, eu assim, para ir na Secretaria de Saúde, for no Estado, tem lá um amigo. Certo? E a minha proposta é isso, trabalhar para a Cidrolândia, retribuir tudo o que Cidrolândia fez por mim. E eu, até o pessoal do meu partido, fica bravo às vezes. Porque eu falo assim, peço um partido para ser candidato, até o dia da eleição, acabou a eleição, eu sou o PMDB. Mas acabou ali o meu partido, chama-se Cidrolândia. Porque eu tenho amigo, nem tudo quanto é partido, e é por Cidrolândia que eu tenho que trabalhar. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. 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 Obrigado.